Rádio Mania 102,9 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 Rádio Man 102,9 Rádio Mania 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 102,9 Mas não, mas vou agora não Por enquanto peça teu peito, meu amor Dizem que tá tudo bem Pode vir, papai, é contigo agora Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor E deixa crer que até ali nada mudou Então, sem querer, deixa eu pensar que me aceitou Ou que talvez não seja quando um novo amor Vida pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Hoje sinto a mesma dor Rádio Mania 102,9 Eu acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o deslumou Se quer falar já não vai Mas eu disse que eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o deslumou Se quer falar já não vai Depois do temporal Depois do temporal O sol que vai brilhar Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em paz A luz que a seguir Fora de ocasião Eu não vi o que nos abandonou Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Já chegou ao fim Não vem procurar E não tem Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar Mas eu acho Mas eu acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o deslumou Se quer falar Se quer falar já não vai Depois do temporal Depois do temporal O que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em vão A luz que a seguir Fora de ocasião Eu não vi o que nos abandonou A banda lá meu cara Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não vem procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não vem procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não vem procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não vem procurar por mim 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 Nunca mais um beijador Nunca mais um grande amor Ovo de saudade, saudade, saudade e ovo É a luta do mundo O tempo voa e não perdoa Soma a tua solidão Quem ama chora, chora quem ama Quem diz que não ama, não sonha em vão A gente chora, tem saudade E até se atreve voltar atrás A velha frase, o vento leve Obrigado! Nunca mais ouve falar Nunca mais ouve a flor Nunca mais ouve a flor Nunca mais ouve a flor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Pra meu amor Armando logo de saudade Saudade, 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 ô É a luta do rosto Armando logo de saudade Saudade, 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 ô O trepo voa e não perdoa Só uma boa solidão Quem ama chora, chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha igual, se a gente chora É, tem saudade E até se atreve voltar A velha frase O vento leve Ela até breve, não Nunca mais, nunca mais ouvi falar De novo eu disse, nunca mais ouvi falar Mas eu nunca mais ouvi falar De novo eu disse, nunca mais ouvi falar De novo eu disse, nunca mais ouvi falar Do bem estar de novo Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Juni pra se encontrar Por isso vim propor um mutirão de amor Pra que as barreiras desculparem Tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de novo eu disse, nunca mais ouvi falar Do bem estar de novo eu disse, nunca mais ouvi falar Do bem estar de novo eu disse, nunca mais ouvi falar Pra que as barreiras desculparem Só na poeira seja o fim O fim do mal pela raiz Nascendo o bem que eu disse, nunca mais ouvi falar É o que convém pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar Sempre que for possível Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Amado Não ligar pros malvados Não ligar pros malvado Não ligar pros malvados Eu não bible Eu não digo Eu não digo A vida valeu Mas será que era pra ser assim? Rádio Mania Sofrimento do princípio ao fim Há uma dor seguida de outra dor Não resistiu ao amor A vida valeu Mas deveria em solidão a dois Fez sangrar um coração depois Muito depois Fez secar a flor, fruta e raiz De todo bem que fiz Hoje eu Depois do vendaval Me sinto imune ao mal Pois Deus não pune a quem se deu Ela que ironia Borboleta cega Fui a luz do seu dia Sou cruz que ela está carrega E a mulher Que foi minha paixão Hoje de mão em mão Chora por quem já não lhe quer Ao seu mundo grito Reflita em minha mente Ninguém Deixa um poeta impunemente Ao seu mundo grito Reflita em minha mente Ninguém Deixa um poeta impunemente A vida A vida valeu Mas será que era pra ser assim Assim Sofrimento do princípio ao fim Do princípio ao fim Há uma dor seguida de outra dor Outra dor Não resistiu ao amor Não A vida valeu Mas viver em solidão A dor Vem sangrar um coração Deu Coração Deu Vem secar a flor Fruto e raiz Todo bem que fiz Hoje eu Depois do vendaval Me sinto imune ao mal Pois Deus não pune a quem se deu Ela que não via Boboleta cega Fui a luz do seu dia Sou cruz Querida carrega Minha mulher Que foi minha paixão Hoje de mão em mão Choro por quem já não lhe quer Ao seu mundo grito Reflita em minha mente Ninguém Deixa um poeta impunemente Ao seu mundo grito Reflita em minha mente Ninguém Deixa um poeta impunemente A vida A vida Valeu Ninguém Deixa o Zé Pudia terminar A verso Pra gravar Rádio Mania 102,9 Faz o rio que deu nisso Que é meu pai Eu tenho Tenho outro chão Pra mim É o meu filho Pra cantar E chão Carro Fiquei me ajudando Meu caminho Nessa vida Pra ir na Volvida No olho É o chão É o chão E nas bandinhas Que a gente não vê Coisas que a gente não crê Valeu Meu pai A dor Tomado A igreja O bagulho É o bagulho Por isso que a medo Que eu levo é beleza Apesar da surpresa Só me vai cantar Cantar Cantando Eu transmito alegria E a paz Qualquer nostalgia Pra lá Será E a quem diga Que essa minha vida Não é vida Para um ser humano Viver E podes crer Nas bandinhas Que a gente não vê Coisas que a gente não crê Valeu Meu pai A dor Tomado Aí Eu tenho E o santo Tá doendo Poderoso Que é meu pai Eu tenho Meu ovo Do santo Para na tecida Que é meu paixão E quem me ajuda No meu caminhão É só que tava indo A comida do oi É o chão É o chão E nas bandinhas Que a gente não vê Quantas que a gente não vê Valeu Que é meu pai Eu tô tomado Aí Tomado Aí Por isso Que a vida Que eu levo É menina Apesar Minha certeza Eu só me bafando Tá Cantando Eu tô agindo A alegria E a paz Qualquer nostalgia Pra lá Sincera E a quem diga Que essa minha vida Não é vida Para um ser humano Viver E pode ser Que a gente não vê Que uma mulher Que a gente não vê Valeu E meu pai É tudo Valor Aí Valeu E meu pai É tudo Valor aí Valeu E meu pai É tudo Valor Um samba de amor Não depende só de inspiração A Rádio Mania Você vai me dar razão Vai me dar A primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que a Rindo Cruz me falou Claro que eu sei Escuta o que a Rindo Cruz me falou E para com um samba de amor Um samba de amor Não depende só de inspiração Só de inspiração Você vai me dar razão Vai me dar A primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que a Rindo Cruz me falou Escuta só o que a Rindo Cruz me falou A vida é uma escola de samba Pode o coração fazer a cadência Se a evolução vai bem E a evolução vai bem O desfile anota sim Sem reclamações Mas se a porta-bandeira Não dança com o rosto Se o mestre sala Vai pular no posto Se depois da corda Não vem a cação Não existe regra pra fazer Um samba de amor De a parceria Um dia do escamba E o Jorge Aragão Não existe regra pra fazer Um samba Um samba de amor Não depende só de inspiração Só de inspiração Você vai me dar razão Vai me dar A primeira eu consegui fazer Em seguida fiquei sem amor Sabe o que a Rindo Cruz me falou Escuta o que a Rindo Cruz me falou Vou dizer pra você A vida é uma escola de samba Onde o coração faz a cadência Se a evolução vai bem E a evolução também O desfile anota sim Sem reclamações Mas se a porta-bandeira Não dança com o rosto Se o mestre sala Vai pular no posto Se depois da corda Não vem a cação Não existe regra pra fazer Um samba de amor Se a parceria Um dia do escamba E o Jorge Aragão O relaxe Um samba de amor Um samba de amor Um samba de amor Um samba de amor Mais de trinta anos dessa música Rádio Manias Não pense que o meu coração Não pense que o meu coração É tipo Não brinque com o meu interior Vamos ver como é que tá o coral da Maria, vai Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da casa Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da casa Amanhã do caçador Não pense que o meu coração Não pense que o meu coração É tipo Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da casa Camarão que dorme, a onda leva Camarão que dorme, a onda leva Não pense que o meu coração Não pense que o meu coração É tipo Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da casa Amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva leva Hoje é dia da casa Amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva leva Não veja, não veja, meu sentimento Conquete-se em Enquanto vem, desistindo, falta em cura A pedra é muito forte, mas tem um porém Eu bem, água tanto bate até o fura Mas a pedra A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água tanto bate Não pense que meu coração Não pense que meu coração Não brinque com o meu Que dor não dorme Mais uma vez a patrinha aí É ver se a varinha Hoje que a tia é pra ela A brinca não se resfere Camarão que dorme Camarão que dorme Hoje que a tia é pra ela Amanhã não canta o seu Hoje é dia da casa E amanhã não canta o seu Hoje é dia da casa Amanhã não canta o seu Rádio Mania 102,9 Chora, não vou ligar Chegou a hora Mas me apaga Pode chorar Pode chorar Mas chora Não vou ligar Chegou a hora Mas me apaga Pode chorar Pode chorar Pode chorar O teu lastimido Brinco ou brinco Sem ter porquê Eu vou desejar O teu sofrimento O teu perna Você lavou Contraição A vida Ou REM A pena A pena Pode chorar A pena Quando chorar Ah, o teu castigo Brindou com o rio Sem ter morrido Eu vou festejar O teu sofrer O teu velar Você pagou com traição Pra quem sempre me deu o amor Você pagou com traição Pra quem sempre me deu o amor Eu vou festejar O teu sofrer O teu velar Você pagou com traição Pra quem sempre me deu o amor A Jumania A Jumania A Jumania A Jumania Aí vai Rádio Mania 102,9 Eu não sei se ela foi feitista Acupar alguma coisa assim Eu só sei que eu toquei com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser barulho Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser barulho Na hora de trabalhar Levanto o céu reclamado Eu deixei de ser barulho Eu deixei de ser barulho Na noite eu morro lá Vai tomar banho de jantar Só como uma no mar Eu deixei de ser barulho Provei pra você que não sou isso Não perco mais o meu fogo Eu me enlouqueço Não perco mais uma noite agora Não trajo de troca a minha patrana Eu deixei de ser barulho Eu deixei de ser barulho Eu deixei de ser barulho Você me enlouqueço Só como uma jovem Eu deixei de ser barulho Eu deixei de ser barulho Essa é a minha fé e Cristo sobre Cristo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar e antes de julgar Vou cantar À noite eu volto lá Pra tomar banho e jantar Só sou uma provável Pá-lo Eu vim pra você que não sou de Pai Cristo Não perdo mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Trai-me em troca minha patroa Tô gritando assim que não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai-me em troca minha patroa Pai-me em troca minha patroa A panela Dá um Zeca aí, né? Zeca! Gostei de ser Me preste ser, mano Fiquem à vontade Que chance É o único que eu piquei hoje Faz dar uma pro meu filho ali no meu E assim E nós ações Nós dois e mais ninguém Algoz, feroz O amor, ai, ainda mata alguém Fala, amigão E nós ações Nós dois e mais ninguém Algoz, feroz O amor, ai, ainda mata alguém Negador, negador Chegou, amor, ai, ainda mata alguém Vem ouvir o que eu vou dizer Pra mim Não é fácil arrepender Pela Que o amor se afossou de mim E assim Nada mais corrija um coração Eu sou só emoção Pra falar de você Te quero demais De repente pode acontecer De sentir saudade Algo mais E nós ações E nós ações Nós dois e mais ninguém Algoz, feroz O amor, ai, ainda mata alguém E nós ações É só nós dois e mais ninguém Algoz, feroz O amor, ai, ainda mata alguém Chega mais Chega mais Chega mais O que eu vou dizer Vou dizer Pra mim não é fácil arrepender Arrepender Declarar Que o amor se afossou de mim E assim, nada mais corrige o coração Eu sou só emoção Pra falar de você, não é flamenguista Te quero demais, verdadeiramente pode acontecer Os corações apaixonados aí E se tiver saudade de almoçar E nós, nações Nós dois E mais ninguém Almoçam O amor ainda passa E nós, nações Ações Nós dois E mais ninguém Almoçam O amor ainda passa E nós Ações Ações Nós dois Nós dois E mais ninguém Almoçam O amor 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 Na verdade, você nunca me detenceu Quando seguiu meus passos, foi pisando que era meu Você não passou por casa, se eu pulo pra casa Teu amor não era eu Quando teve a conclusão que o meu forte coração Não negaria você Passou de carulho, mas a porta está de fora, não deixou no lugar Passou de carulho, mas a porta está de fora, não deixou no lugar Ladeira do barro, passou de carulho, mas a porta está de fora, não deixou no lugar Continua nesse palco ali Passou de carulho, mas a galera que vai pra cá Passou de carulho, mas a porta está de fora, não deixou no lugar Passou de carulho, mas a gente não deu no lugar Passou de carulho, mas a porta está de fora, não deixou no lugar Passou de carulho, mas a gente não dane no lugar Passou de carulho, mas a gente não anehondizou Ai jant presencese, apology e mentirás Do céu eu Але Даấu Levi Vem com meu coração, eu vejo agora só, paixão Eu vejo agora só, paixão Tá bom, é, tá bom, é, eu gostando Me deixa a flor, me enganei Redondamente, pensando em te fazer bem Eu me apaixonei Vem comigo, filho, geral Vem com meu coração, eu vejo agora Vem com meu coração, eu vejo agora Vem com meu coração, eu vejo agora Não sei o mesmo, sem teu amor Só tem um conjunto a minha dor Vem com meu coração, eu vejo agora só, paixão Eu vejo agora, eu vejo agora só, paixão Vai acontecer não, já trouxe o amor A pena te contar O que que você quer? Você quer vai batear 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 Não vai se acostumar Fato novo Eu não errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na lua Vai, 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 vai Vai batear Vai batear Vai batear Vai batear E agora Não precisa se preocupar Se passar da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco de dor Você tem a mania de rir pra onde só quer batirar Rádio mania E a rádio mania do rir de janeiro acabou de chegar Vai batear 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 E a rádio mania do rir de janeiro acabou de chegar Vai batear Vai batear Vai batear Vai batear E a rádio mania do rir de janeiro acabou de chegar Vai batear Vai batear Vai batear Vai batear Eu sou descendente do seu mundo Sou um soldado do seu mundo Devoto nessa adversária de onde sou Se quem te sabe na fé Sou carregado em cheiro Protegido por um cavaleiro nobre Se vão na igreja e precisam meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se vão no terreno pra bater o meu tampouco Bato o cabelo, firma o ponto, se solta Eu canto pra Ogum Ogum, guerreiro manente Cuidando a gente que sobe no mar Ogum, ele vem dar um ano Ele pensa e demanda de gente que faz Cavaleiro do céu, escuteiro fiel Mensageiro da paz Ele nunca balança, ele pega as águas Ele matura a pena Ogum, é quem dá confiança Qualquer confiança, o viado leão É uma diferença Que traz a bonança pro meu coração O meu lugar é caminho de ocorrência Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar No meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar Ogum, mania O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje, logo cruz Mas calura vai junto virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce Dizem como é que é O meu lugar é sorriso, é paz e paz e paz A meu lugar, a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar, que é eterno no meu coração Cachoretas traz inspiração Ele vai pra São Paulo Pra tentar descrever Ah, meu lugar Quem não viu o tia Olalha dançar mais perto Que eu queria E ainda tem jogo, a luz do luar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar E a Madureira A gente vai pra Madureira A gente vai pra Madureira Canta mais a gente Madureira 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 Em cada esquina, um pagode, um bar Tem Madureira Império Portela também se joga Tem Madureira Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pichincha você vai levar Tem um som não pra quem quer saber Que é a sua minha alma Que é uma Madureira Que é uma Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e bilhá Que é hora que isso é pra muito tempo passar Quem madureira E uma pezinha até posso fazer No grupo dezena, sem ter ninguém Opa! E nos sete rastros Deixa comigo Deixa o senhor Quem madureira Olha o lugar daí Leu Rádio Mania Bem-vindo a Rio de Janeiro Bem-vindo a Madureira Não, pra que lamentar Se o que aconteceu Era que esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode Acabar Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você me descobriu O que era céu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é Que feliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O prato de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vai ao seu tempo Venha se render Dos erros que tanto existiam Por prazer Pra vingar Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Que beleza Rádio Maria Até a próxima Se Deus quiser Posso ir?